Bom dia! Vou começar o dia aqui, tomando meu cafezinho, botei um cafezinho com leite, fiz uma torradinha, aquele pão artesano, eu só consigo ele comer assim, torradinho. Gente, olha só que coisa mais linda a minha horta. Depois de tomar meu café da manhã, eu comecei a organizar a casa, gente, porque hoje o dia tá assim super corrido, eu tenho que ir ao curso depois do almoço, então eu tenho só a parte da manhã pra poder faxinar a sala e a cozinha. Comecei organizando a mesa, tirando as coisinhas de cima, e aí eu já começo a limpar com essa misturinha de limpa vidros, fica assim super brilhoso o meu vidro. E eu não passei aspirador porque eu tava com muita pressa, e liga aspirador, traz aspirador pra um lado e pro outro, hoje o dia foi super, super corrido. Aí eu passei uma vassourinha mesmo, e tirei bastante a poeira com o sequito. Tirei só as coisas assim, que não dá pra gente colocar com aspirador, puxar aquela sujeirinha que não dá pra puxar com aspirador, e tirei a poeira grossa mesmo com o sequito. Organizei aí o sofá, deixei tudo prontinho pra começar a limpar o tapete e o chão. Eu vou agora higienizar esse tapete, que tá muito sujo, já levantei ali as cortinas, tá vendo? Pra poder deixar o tapete bem limpinho, pra entrar um pouquinho de ar e secar rapidinho. Aqui eu coloquei um pouquinho de álcool, um pouquinho de vinagre e um pouquinho de amaciante. Aí eu vou pegar esse paninho, que é um paninho que eu uso pra limpeza, e vou espremer ele bem, e vou passar nesse chão, nesse tapete, tá vendo? Pra dar uma limpeza assim bem pesada e deixar ele limpinho. Olha como vai saindo a sujeira, tá vendo? Ele fica todo limpinho ali, olha, e sai bem a sujeira com mais facilidade. Eu prefiro limpar o tapete assim do que aspirar. Mas, depois que ele estiver seco, eu até finalizo com um pouquinho, passando um pouquinho de aspirador. Olha, pessoal, como ficou tudo limpinho. Você olhava assim, parecia que não tinha tanta sujeira, mas olha só o que eu tirei do tapete. Sai tudo. E eu acho assim bem mais fácil. Agora eu vou esperar secar, depois eu venho e passo um aspirador, e aí fica perfeito o meu tapete. Oba! Salinha limpa. Gente, tudo organizado. Aqui também, olha, limpei. E eu tô assim na correria. Ainda tá escuro, porque é bem cedinho, gente. São quase nove horas da manhã, e eu já consegui dar conta de limpar a sala. Aqui também, olha, o corredor. Passei, limpei aqui essa parte aqui do meu corredor, que é minha misturinha caseira. E pronto. Agora eu vou pra cozinha, porque eu hoje nem sei o que eu vou almoçar, porque duas horas tem o curso. E aí... E aí, gente, já viu, né? Olha só, tudo limpinho. Tirei o pó daqui também. Eu tenho essas bonequinhas, gente, que eu adoro. Ué, cada lugar que eu viajo eu trago uma lembrança. Eu acho que essa daqui foi de Minas, essa aqui foi de Pernambuco, quando eu fui. E aquela branquinha ali, não me lembro de onde foi. E aqui também, olha, minhas almofadinhas de gatinho, que eu amo. Aqui, esses enfeites, eu também trouxe de Roma, quando eu fui pra lá. E tá assim, gente, tudo arrumadinho. Minha plantinha crescendo. Ih, cheirinho de limpeza, é bom demais, né? Olha a bagunça da cozinha. Eu vou mostrar a realidade, porque realmente aqui é vida real, né? Não tem como. Aqui, olha, essa bancada. Olha a bagunça que tá, gente. Eu tenho que arrumar isso antes de meio dia e meio, antes de uma hora da tarde. Olha como que tá roupa na corda, aquele bolo de roupa aqui, ó. Tudo pra lavar. Sapato que eu fui chegando, colocando. Gente, olha, força na peruca. Louça pra guardar. E vamos que vamos, né? Música... Música... Se inscreva no canal. 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 E é muita correria. Num dia só. Você tem que fazer faxina. E tem que sair. Não faço mais isso não. Porque eu estou mega, mega ultra atrasada. Acabei de voltar lá do curso. E eu voltei do curso e agora eu estou fazendo um pastelzinho aqui na airfryer. Já lavei essa loucinha porque eu fiz uma sopinha para o jantar. Porque está muito frio aqui em São Paulo. Então a sopinha cai super bem. Aqui, olha, eu estou fazendo pastelzinho na airfryer. Vocês sempre me perguntam, Val, o que você faz no seu airfryer? Faço praticamente tudo. Olha, fiz esse pastel que sem gordura. Eu fiz um pastelzinho de queijo para a gente comer agora também. Sem gordura, sem nada. Agora eu vou colocar esses aqui. Olha, gente. Fiz de queijo. Está vendo? É claro que o sabor não é a mesma coisa que aquele sabor que a gente frita, né? Ele frita e fica mais saboroso. Mas eu acho que vale a vontade de você querer comer um pastelzinho, mas não querer comer gordura, né? Acabei de jantar e agora eu vou dar uma descansada por hoje e chega, né? Hoje foi muito puxado o dia de hoje. Limpar essa casa toda, organizar tudo. E eu estou bem cansada. Estou ali, olha, com um cobertorzinho. É um edredom porque está muito frio, gente. Está muito, muito frio. E eu vou finalizar esse vlog por aqui. Vou assistir um filme. Acho que vou assistir um seriado. Vou procurar um seriado no Netflix. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo até o final. Não deixa de avaliar o vídeo, clicando no gostei. Também de compartilhar aí com seus amigos. Isso ajuda muito ao canal. E até amanhã. Beijo e tchau, tchau.